Rapaz, ele dá um pulo por cima do corvo, o tupi dá um pulão por cima do corvo, bonito. Tupi, passa na pinguela, passa, passa na pinguela para eu ver, ele não passa na pinguela de jeito nenhum, só o Bob, deixa ver se o Bob passa na pinguela, Bob, 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 Bob passa na pinguela, o tupi não passa na pinguela, é, ele é cotó, né, tadinho, no arame, rapaz, oh, bo, ah, rapaz, será que ele vai pegar medo agora? Vai lá, não, não. Ih, ele caiu em cima da cerca de arame, vem cá, Bob, vai lá, machucou no arame, rapaz. Bob, vem cá, vem cá, Bob, vem, vem, Bob, vem. Ele caiu em cima do arame, vem cá, deixa eu ver, vem cá, vem cá, Bob, deixa eu ver. Acho que ele cortou no arame aí, vê aí o subaco dele aí, ó, lá direito da pá dele aí. Caramba, será que ele vai pegar medo? Porque o tupi pegou medo assim, né, o tupi caiu a primeira vez, nunca mais ele passou na pinguela. Rapaz, você sai para lá, não pula em mim não, vagabundo, olha o que você fez com a minha bermuda, caralho. Está todo moiado. Bob, Bob, vem cá, vem cá, Bob, vem cá, vem. Vem, vem cá, Bob, vem. Ih, Beniz, acho que ele pegou medo da pinguela, hein. Vem cá, Bob. Bota. Vem cá, Bob. E aí, professor. É, tadinho, ele caiu no arame. Você viu, você cortou? Não, cortou não. Não, se você pular em mim, você toma uma porrada. Caralho, olha o que você arrumou com a minha bermuda, rapaz. Bob, vem cá. Vem cá, Bob. Vai para lá, todos os dois. Pega fora. Não, eu estou pegando carrapato, é doceiro, seus vagabundos. Vem cá, Bob. Racha fora para lá. Passa para lá, tupi. Não quero com, velho, é que é que é com vocês, não. Tupi, tupi, vem cá, tupi. Vai lá, ó. Racha fora carrapato dentro, sem carrapato puro. Rapaz, eu acho que ele vai pegar medo de atravessar a pinguela agora. Não, não esquece. Alegria do outro, vendo os companheiros ali na beira. É ele, hein, rapaz. Hein? É o alojeito, ele passa mole, mole. Rapaz, e acaba que ele deu azar, caiu. Mas ele é bom de pinguela. É, mas ele sempre passou nessa pinguela. O outro que tem rabo. É, não passa. Não passa. E disse que cachorro cotó não passa em pinguela. E o Bob passava. Mas agora eu estou achando que ele vai pegar medo. Esse grande, um dia eu peguei ele pro rabo e marco pela colheira. Rapaz, ele treme tanto em cima dessa pinguela. É. Ele não tem condição, não. Mas é porque é a primeira vez que ele passou e caiu. As pernas dele não param lá em cima. Ele fica tremendo? Tadinha. Ele pegou trauma. Eu estou achando que o Bob agora vai ficar meio com medo também de... Ele é bom de pinguela, rapaz. De atravessar. Não sei o que aconteceu. Ele quem escorreu ganhou um pé ali. E ele pelejou pra segurar, rapaz, e não deu. Quero até ver se ficou bom aqui.